Pra você que tá aí buscando vídeo, tentando saber qual clube de livro escolher pra você assinar, esse daqui é o vídeo definitivo. Eu vou apresentar pra você sete opções de clube de livros, falar minha opinião sobre cada um deles. Todos eles eu já assinei por um período, então já recebi algumas caixinhas. Eu tentei trazer as caixinhas mais novas, então hoje eu vou mostrar pra vocês, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. E o que eu acho, assim, que você pode esperar de cada um desses clubes, e aí você escolhe depois qual que você assina. Lembrando que sempre teremos links aqui na descrição. Então bora lá pro vídeo que hoje nós teremos sete clubes de livros. Seja muito bem-vindo a gente que é esse livro, meu nome é Lucas, e aqui você encontra um box clube de livros, dicas, resenhas, sorteios, enfim, várias coisas pra você ganhar livros, então já se inscreve no canal, deixa o like, e vai lá no Instagram e segue a gente por lá, porque sempre tem um conteúdo extra. Então vai lá e segue a gente também. E ajuda a gente a chegar aos mil inscritos, né? Estamos nessa caminhada e com certeza sua inscrição vai ajudar bastante. Bem, vamos lá falar sobre os clubes de livros. Eu separei em três características, então nós vamos repartir esses sete em três. Geralmente seria dois por cada características, só a primeira que nós teremos três clubes, mas eles são de duas origens. Então primeiro nós teremos os clubes mais tops, digamos assim, os clubes mais hypados hoje em dia, que é tag e intrínsecos. Sim, são os dois clubes hoje que são os mais, mais, por assim dizer, de clubes de assinatura, onde a gente vê a maior concentração de assinantes. Pode ser que os outros até tenham um número muito grande, mas no meu universo, no meu mundinho, esses dois são os principais. E esses clubes, né, tanto a tag quanto a intrínsecos, também eles se conversam, sabe? A tag tem duas opções, a tag inéditos e curadoria, e o intrínsecos, que tem apenas um tipo de clube, enfim, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. O segundo nível que eu coloquei aqui são os clubes temáticos, que é o Scooby e também o Clube do Turista Literário. Então são clubes mais temáticos, sempre abordando ali um tema, seja um destino ou então um tema mesmo, como é o caso do Scooby. E por fim, vou colocar aqui os clubes um pouco diferentões, assim, bem característicos, que é o Clube de Literatura Clássica e também o Escotilha. Então esses dois clubes geralmente têm um público bem específico, né? Seja aquelas pessoas que buscam obras literárias famosas, escritas há muitos anos, ou que às vezes nunca chegou no Brasil, mas que são grandes clássicos da literatura, então nós temos o de Literatura Clássica. E para quem gosta aí de obras, né, distopia, então nós temos também o Escotilha. Então a gente vai conversar sobre esses três níveis, começando pela tag e o intrínsecos. Como eu disse, a tag, ela apresenta dois clubes, que é a tag Curadoria e a tag Inéditos. Qual a diferença desses dois clubes? A tag Curadoria são livros escolhidos, né, por um curador que é convidado, e aí eles escolhem um livro X. Não são livros, assim, que estão no auge, que são hypados ou algo do tipo, mas geralmente são livros que não estão mais aí circulando, ou que às vezes nunca foram traduzidos aqui para o Brasil. E eles escolhem esses livros e trazem aqui através da tag, mas são livros, assim, que eu posso dizer que são muito bons, e o material a gente já vai ver sobre esses livros. E aqui nós temos o Inéditos, que são livros que são geralmente hypados, aí, mundo afora, e que também nunca foram publicados aqui no Brasil, e eles trazem esses livros para cá através de uma equipe própria deles, que faz, então, essa seleção de livros, e sai aqui primeiro, e geralmente, aí, uns dois, três meses depois que esses livros vão ser lançados pela editora que comprou os direitos desse livro. Então, a tag faz um trabalho junto com alguma editora, tem várias editoras que a tag trabalha, e essa editora que produz o livro, que tem, né, aí, os direitos do livro, e que lança primeiro no clube, e aí, passado um período, lança nas livrarias. Lembrando que, tanto um livro quanto outro, são livros que são publicados exclusivos para a tag, então, o formato que eles vieram, o jeito que eles, a capa, enfim, tudo que foi ali personalizado para a tag, você não vai encontrar depois, quando esses livros forem para as livrarias. Vamos começar, então, mostrando aqui a tag curadoria. A tag, em geral, não é um livro tanto para quem gosta de presentes, mimos, etc. Então, vai vir ali, sempre, um livro, uma revistinha, que vai trazer mais informações sobre o livro, sobre a leitura, sobre o lugar onde passa o livro. Tem um marca páginas, uma luva, ali, personalizada, bem bonitona, e um mimo, um presentinho, sempre. Então, vem um presente, e o resto é tudo baseado em volta do livro. No caso aqui, o último que veio da tag foi este livro aqui, e deixa eu pegar tudo aqui e mostrar para vocês. Então, nós temos aqui a luva personalizada, como eu disse, né, algo que vem no livro. Esse daqui é a tag curadoria. E veio aqui um presente, o mimo, que é um kit de sementes. Então, vem aqui três sementes, se vocês já viram o unboxing aqui no canal. Veio aqui três sementinhas, né, para plantar. Vem mostrando qual a melhor época em cada região do Brasil, quando regar, tudo mais. Bem legal, assim, o formato que veio. E aqui vem a luva personalizada. Temos o livro, então, aqui, bonitão. Como eu disse, uma capa própria da tag. Deixa eu virar assim, que está de ponta cabeça. E nós temos aqui a revistinha. É uma revistinha de melhor qualidade do que da tag Inéditos, tá? Ele é um padrão um pouco mais luxo, assim, né, por ser uma grande obra. E também nós temos aqui dentro o marca páginas, que sempre vem também temático, frente e verso, tá? Então, esse daqui é um exemplo de kit da tag Curadoria. Enquanto eu vou guardando aqui, a tag, ela tem um perfil de contratação que são planos mensais ou planos anuais. Tanto na tag Curadoria, quanto na tag Inéditos. Ou seja, você acaba, então, tendo ali que escolher, né, o plano, tem uma diferença de cinco reais no valor mensal em si. Se eu não me engano é isso, tá? Mas, um ponto que eu gostaria de te dizer, no caso da tag, se você assinar o mensal, você vai pagando ali mensalmente, né, seja no cartão ou no boleto, esses pagamentos e você pode cancelar a qualquer momento sem nenhuma multa. Já no caso, por exemplo, do plano anual na tag, ele é somente feito no cartão de crédito, se você quiser parcelar o valor, porque eles vão cobrar o valor anual no seu cartão. E aí tem a opção de parcelamento em três, seis ou doze vezes. Caso você queira pagar no boleto, é somente o valor integral. Então, você terá ali que pagar o valor de doze kits de uma vez, se você for pagar no boleto, ou então parcelado no seu cartão de crédito, tá? Então, tem esse probleminha, por assim dizer, né, para algumas pessoas. Mas, se a gente for pensar que a diferença mensal é apenas cinco reais, não é tanto assim. Os valores, eles contêm mais frete, né, então é um ponto aí você saber exatamente sua região. A tag, ela não tem um frete padrão, então é importante você colocar ali seu CEP e saber quanto que fica aí o frete para a sua região. Valor do plano, mais frete, e as duas modalidades, mensal, anual, anuals parcelados somente no cartão, boleto é o valor integral, já no caso do mensal, você pode escolher tanto o boleto quanto o cartão de crédito, e os valores vão sendo cobrados automaticamente. Plano mensal, pode ser cancelado a qualquer momento. Plano anual, se você cancelar, tem uma multa aí proporcional ao que falta, né, o valor aí, eles cobram uma multa, que tem certinho no site da tag explicando sobre essa multa. Vamos ver aqui a tag inéditos. Então a gente viu um exemplo de tag curadoria, né, então um pouquinho mais chique assim, dizer, né, capa dura, né, tem uma coisa diferente. Já no caso da tag inéditos, os livros, eles são em broxura, o mimo, por exemplo, desse mês, foi um estojinho plástico, né, aqui, aqui nós temos exemplo de livro, vem também uma luvinha personalizada, e nós temos a revistinha junto com o livro, e também nós temos aqui um marca páginas, então você também tem um marca páginas, e a revistinha. Diferença, como eu disse no outro, o outro livro que já foi publicado, pode já ter sido publicado, né, de alguma forma, e através de um curador trouxe esse livro novamente, e aqui nós temos o livro inédito, aí da tag, que esse sim é um livro que nunca foi publicado no Brasil, e ele só será publicado aí, pra público em geral, daqui uns dois, três meses, pelo menos. E esse livro aqui, por exemplo, ele foi publicado pela seguinte, né, aí, então é a editora que daqui uns dois, três meses, vai publicar com uma outra capa, com uma outra identidade, o livro para ser vendido normalmente aí, nas livrarias, tá certo? Então nós temos aqui os dois kits, tag curadoria, tag inéditos, e essas são as diferenças. Pra você que é uma pessoa um pouco mais contemporânea, mas gosta, assim, de bons livros, que tem uma curadora, né, geralmente um escritor aí, um editor famoso, alguém bem conhecido, e que escolhe os livros, né, mais livros, assim, temáticos, com uma proposta um pouco diferenciada, eu acho que tag curadoria super vai combinar com você, por conta disso, sabe? E já no caso da tag inéditos, pra quem gosta de lançamentos, quer saber tudo que tá na moda, é um tema um pouquinho mais jovem, adulto, e que quer sempre ter aí em primeira mão, os grandes lançamentos, grandes títulos, com grandes autores, então você vai achar também aqui, na tag inéditos. Agora, você também quer aí, ter os primeiros lançamentos, enfim, livros, também, que vão levar um tempinho, pra ser lançado pro público em geral, mas também preza por qualidade, gosta de ter livros, assim, com uma qualidade a mais, nós temos o Intrínsecos, que traz a proposta, eu achei que casa, as duas propostas ali da tag, no caso do Intrínsecos, nós temos aqui, então, um livro que sempre vem em capa dura, então, são os famosos livrinhos coloridos, ele vem liso, né, não tem nenhuma ilustração, em si, no livro, uma guarda, né, mais trabalhada, o livro aqui, também sempre vem com fitilho, sempre combinando ou criando um contraste, né, junto com o livro, tem também uma revista, que vai expandir aí, né, o que você leu sobre o livro, sobre o local, enfim, pra trazer mais informações, tem também um postalzinho, que vem aqui, com a capa do livro, enfim, pra que você já saiba, como que vai chegar esse livro, nas livrarias, né, então, você já tem a capa aqui, do livro, original, tem também, um marca páginas, e vem um mimo, esse mimo do Intrínsecos, ele é um mimo, que pode ser assim, um caderninho, eles mandam várias coisas diferentes, pode ser um joguinho, no caso desse livro aqui, né, desse kit, veio essa revistinha, que é uma revista assim, que é um caderno de memórias, então, traz várias coisas assim, joguinhos, coisas de, pra você escrevendo, né, pra lembrar aí, dos anos 90, 2000, mas também, algo que a Intrínseca faz bastante, geralmente assim, praticamente, um mês sim, um mês não, eles têm feito intimamente, que é mandar livros extra, então, em vez de vir um brinde, uma coisa assim, vem um livro extra, que também é lançamento, então, eles não só mandam o livro, que já é inédito, mas o livro que está sendo lançado, também ali naquele mesmo período, eles mandam, então, eles já mandaram, por exemplo, aqui, Em Águas Profundas, da Patrícia Highsmith, eles já mandaram o livro do John Green, Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, também era lançamento, também esse livro aqui, do Quinty Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, inclusive, eu já li, tem vídeo no canal aqui, sobre esse livro, então, nós temos aqui, vários livros que eles mandam, que também são livros da editora, e é um livro extra, que você tem, eu gosto muito da Intrínseca, sabe, é um clube assim, que eu não abro mão, gosto muito da Tag também, é um clube que eu não abro mão, a Intrínseca, né, para quem gosta de qualidade, e gosta de ter inéditos, lançamentos, a Intrínseca, casa muito isso, né, Um ponto que é bem importante aqui dizer, é que tem muita gente que não gosta de alguns títulos, na qual a Intrínseca traz aqui para os livros, vale dizer que assim, se você olha para a sua estante, vê quanto de livros da editora Intrínseca você tem, então, se você tem bastante livros, talvez seja o perfil seu, a Intrínseca, o Intrínseca os case bastante, né, com o seu perfil de literatura, claro que eu acho que eles não vão acertar 100%, né, não tem como agradar 100%, mas se você tem bastante, que é o meu caso, por exemplo, tem vários livros, né, da Intrínseca, é a editora que eu mais tenho, então, super casa com o meu gosto literário, mas pode ser que não case com o seu, sei lá, se tem mais da Arqueiro, mais da Record, principalmente se você tem mais da Record, a tag Inéditos vai casar muito com o seu gosto literário, sabe, então, fica meio que nisso, só um fato que eu gostaria de dizer sobre o Intrínsecos, é sobre as questões de pagamento, o Intrínseco oferece planos mensais e planos anuais, também com uma diferencinha ali no valor, de 5 reais mais ou menos, de um plano para o outro, a diferença é que o Intrínsecos, ele tem opção tanto no cartão, quanto no boleto, para as duas opções de planos, tanto no plano anual, quanto no plano mensal, os valores são cobrados mensalmente, então, não vai ser no plano anual, que seu cartão inteiro vai ser cobrado, o valor referente a 12 caixinhas, 12 kits, né, você vai sendo cobrado mês a mês ali, o valor do seu kit, mas tem a multa de fidelidade dos 12 meses, então, caso você cancele aí, ao longo desses 12 meses, você vai pagar a multa de fidelidade, já no caso do plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento, lembrando que o plano mensal, ele pode ser feito, tanto no boleto, quanto no cartão, e o plano anual, somente no cartão, mas com esse valor recorrente, sendo debitado do seu cartão de crédito, e o melhor, sem ocupar aí o seu limite. Então, assim, gente, últimas considerações sobre os clubes. Se você é uma pessoa que gosta de livros um pouco mais cabeça, livros assim que tenha tido uma curadoria, ou seja, um escritor, um editor tenha escolhido, então não vai ser um livro assim tão famoso, tão do hype, mas gosta de um livro de qualidade, e não preza tanto por livros inéditos, a tag curadoria, que é as caixinhas azul, vai super casar com o seu gosto. Se você já é um pouco mais jovem, descolado, gosta aí de livros, dos selos da Record, da Arqueiro, principalmente da Record, dos selos da Record, tenho certeza aqui que a tag inéditos vai casar bastante com o seu gosto literário, e principalmente porque são livros broxura, não são livros assim, um pouquinho com uma maior qualidade, é um livro convencional, então são livros que normalmente vão ser livros que estarão no hype. E já o Intrínsecos, é para você que gosta de livros de qualidade, gosta de livros mais cabeça, mas gosta também de livros mais jovem, então tem de tudo um pouco assim, do Intrínseco você vai achar os dois, mas também você gosta de inédito. Sim, o Intrínseco sempre vai trazer um livro que é inédito no Brasil, e que só daqui uns dois, três meses vai estar aí nas livrarias. Então você terá essa exclusividade, juntamente com a qualidade, né, de ter um livro capa dura, fazer a coleção totalmente colorida, como eu tenho aqui, começa a minha coleção aqui dos Intrínsecos, então você vai ter um livro super bonito aí na sua estante, além de um material assim, perfeito, uma qualidade mesmo excepcional. Agora nós vamos falar sobre dois clubes que são temáticos, um é o Turista Literário, e o outro é o Scooby. O Turista Literário, como o nome já diz, ele é um clube que traz, então, livros com algum destino, passando em algum local, assim, geralmente são destinos que existem, ou podem ser, às vezes, destinos um pouco mais fantasiosos, por assim dizer. mas geralmente são destinos que existem, principalmente nessa nova temporada que eles estão fazendo. Já o Scooby escolhe sempre um livro e alguma temática para trabalhar esse livro em cima. Então, tem desde check-in, festa, despertar, checklist, enfim, tem sempre um tema diferenciado aí, água. Eles usam, assim, vários temas, e eles trazem tanto os brindes, as coisas que vêm junto, né, nesse kit, algo relacionado ao tema. Vamos conhecer, então, um pouquinho do turista literário. O turista literário, eu digo que ele é um clube um pouco mais jovem, adolescente. Para quem gosta de mimo, eu não sei se ele é o clube, assim, sabe, por mais que ele tenha uma proposta de trazer alguns mimos, mas, ultimamente, não são mimos, assim, que eu acho tão bons, sabe? É, então, por exemplo, aqui, ó, esse daqui é um... Eu nem sei o que chamar isso daqui, porque eu não gostei, mas isso daqui é tipo para você deixar embaixo dos livros, um organizador de livros, e aqui você escreve com uma caneta, né, ali, depois você apaga, escreve outra coisa, livros, tibiar do mês, enfim, dá para você colocar assim, prender embaixo dos livros, e veio aqui um creme para as mãos, né, aí, tipo um... Monange, sabe? Eu até brinquei no vídeo que eu fiz o unboxing dessa caixinha, que é algo desse tipo. Então, esses daqui foram os mimos dessa caixinha. Aí, o que vem sempre? Vem um selinho, tá? Eu colei o meu passaporte, mas ele vem nesse cartão aqui de embarque, e aqui vem o selinho, que é esse quadradinho aqui. Então, vem um quadradinho aqui para você colar nesse seu passaporte, que você pode comprar na lojinha deles, que é um papel simples, tá, gente? Nada demais. E aí, você pode ir colando os seus passaportes, e aqui, nesse cartão de embarque, vem o descritivo atrás das coisas que veio na caixinha, né, qual a ligação que tem na história, assim como também um QR Code para você acessar uma área privativa. Algo que eu não mencionei, né, também no clube da Teg e do clube do Intrínsecos, é que o Intrínsecos tem também um site ali somente para os assinantes, onde ele traz mais conteúdos e várias coisas, assim, digitalmente, e a Teg tem aplicativo, tanto para a Teg Inéditos, quanto para a Teg Curadoria, onde também eles oferecem uma diversidade de assuntos e informações adicionais para os assinantes. E aqui, no caso do Turista Literário, nós também temos um espaço voltado para o assinante ali, com mais informações, entrevistas, música, enfim, várias coisas relacionadas ao livro, ao tema da Caixinha do Mês. Também sempre vem um marcador, né, nesse formatinho aqui, também assim, só frente, geralmente não vem nada no verso, e um livro que também tem uma pegada mais jovem adolescente. São livros que são pré-lançamento ou já estão na rua, ou são livros que acabaram de ser lançados também, eles trazem livros mais inéditos, mas não são livros que você tem uma antecedência, você não recebe eles com uma certa antecedência, e sim livros que você ali está recebendo junto, saiu o livro, você recebe junto. Então, se você geralmente compra os livros de antemão, na pré-venda, talvez você acabe batendo dois livros, se você gosta desse tipo de temática, né, claro. Então, se você é assinante talvez do Turista, é bom você esperar um pouquinho a caixinha que tem chegado o mês, para você ver se não é o lançamento que você talvez queria comprar, tá, porque eles lançam bem juntos, mesmo assim. E são livros geralmente da Arqueiro, são livros que vêm da Record, esse daqui, por exemplo, é um selo da Record, então, são livros nessa pegada dessas editoras que geralmente vêm no Turista, tá, mas também são livros muito bons, livros do Hype, geralmente que eles escolhem. E é isso que vem na caixinha, geralmente o kit ele vem embrulhado num papel seda e é isso. Não é, como eu disse, não é muito pra mimos, sabe gente? E com respeito a pagamento, ele só tem o formato, eu acho, de plano mensal, semestral ou anual, se eu não me engano são isso. No plano anual você ganha, então, alguns mimos, né, ali logo quando você assina o plano anual, mas você também tem multa por cancelar o plano caso você deseja. No meu ver, assim, ele é um clube voltado pra quem quer ter um clube, gosta muito da temática e é uma pessoa que vai consumir o conteúdo digital que eles oferecem, vai embarcar assim, vai mergulhar no clube mesmo, porque ele não é um clube tão barato, então tem que colocar tudo isso na balança, sabe? Se vale a pena, poxa, é um livro que tá sendo lançado junto, não é um livro que eu tô recebendo com 2, 3, 5 meses de antecedência, então tem que colocar tudo isso na ponta do lápis e ver se ele é um clube para você. Como eu disse, se você aproveita 100% da experiência do clube, talvez ele vai se encaixar muito, mas se você tá esperando para um clube de mimos, talvez ele não vai lhe atender e aí talvez se você quer um clube temático e quer mimos, quer coisas assim, o Scoob vai lhe atender melhor. Já no caso do Scoob, ele oferece 2 planos, um plano convencional em que vem geralmente 2 coisas a menos na caixinha do que o plano especial deles, ele é contratado só mensal, não tem contrato anual, então não tem assim nenhum desconto e ele sempre vem esse cartão aqui onde eles explicam o tema, a ligação com a história, as coisas que vêm na caixinha, ele sempre vem embrulhado nesse papel assim, nesse formatinho, um papel seda, e aí sim vem bastante coisa, bastante mimo, que é, por exemplo, no último kit que vocês viram essa semana, a abertura, um estojo, nós temos aqui um fone de ouvido, um porta-retrato, sempre vem também esses... Como chama isso daqui? Esses broches, né? Vem também sempre um broche, também temos aqui sempre um marca páginas e no plano especial vem sempre dois livros, né? Normalmente vem dois livros, tá? Pode ser que não venha, mas normalmente o padrão deles mandarem dois livros, que é o livro do mês e temos aqui um livro extra. Livros geralmente selos também, eles trabalham bastante com a Excelsior, temos também Aqueiro, que geralmente eles mandam, Record eles mandam, Rapper Collins também eles já mandaram, então tem essas editoras, também são livros que são lançamentos, mesma coisa, eles mandam ali junto, sabe? Acabou de lançar, estão mandando, sabe? Os livros. Então se você também é uma pessoa que está comprando pré-lançamento dessas editoras, pode ser que você aí fique com dois livros em casa. Então ele é um, sim, aí ele vem bastante bugiganga, né? Por assim dizer, eu falo, mas ele vem bastante coisas pra você que gosta, quer ter aí um monte de mimo e tal. Ele é um dos clubes mais caros, sim, ele no plano especial vai ficar aí na faixa de uns 100, 110 mais ou menos, né? Uma caixinha dessa com todos esses itens, né? E aí você tem que colocar na ponta do lábio se você gosta então de mimos e não se importa tanto com os livros, por mais que são livros também do hype, geralmente que eles mandam, tá? E como eu disse, forma de pagamento é boleto ou então cartão, mas os planos são todos mensais, mensalmente vai renovando esses planos até você cancelar. Então, resumindo aqui, turista ou scooby? Turista pra quem quer realmente aproveitar 100% do kit, sabe? Assim, quer mergulhar junto com eles na experiência digital, acompanhar, tem um grupo de leitura, então assim, quem quer explorar mais do que eles oferecem, não somente a caixinha e o livro, eu acho que faz total sentido. Se você quer ter essa experiência de ler livros baseado em destinos, né? Conhecer um pouquinho mais sobre os lugares. Já no caso do scooby, ele é um clube mais temático pra quem gosta de mimos mesmo, quer ter essas escolhas, esses mimos que são coisas assim, digamos, das lojinhas de 99, por assim dizer, né? São esses itens, porta-retrato, até um copo, ó, essas coisas assim, que são coisas mais simples, mas que você gosta. São clubes um pouquinho mais carinhos, né? São clubes na faixa de uns 80, 100 e pouquinho, então, são clubes um pouco mais caros e aí você precisa colocar na ponta do lápis. Lembrando que não são livros que são inéditos, que você recebe com antecedência, mas sim, são livros que são lançamentos e que acabaram chegando na livraria e agora estão aqui disponíveis para os assinantes do clube. Vamos para os dois últimos clubes, que são clubes, como eu disse assim, para públicos específicos. O primeiro é o clube de literatura clássica e nós temos o Escotilha, que é um clube aí, livros de ficção científica, distopia mesmo, então, são temas bem diferentões e aqui é para públicos específicos, tá? Aqui, o caso do clube de literatura clássica, essa aqui foi a primeira caixinha que eu recebi deles, eu fiquei apaixonado pela qualidade em si do clube. Ele vem envolto de um papel que agora eu não consegui achar, eu procurei, gente, eu procurei, mas não achei, mas vem num pôster assim, um papel que é um pôster praticamente assim, bem bonito, vem em volta, bem legal, fechadinho. Eles mandam sempre um livrinho de contos, geralmente, do autor para complementar. Tem também um, tipo, um cartãozinho, um postal sobre o autor, o marca páginas, também bem bonito, e o livro ali em capa dura, numa edição soft touch, mas assim, é um trabalho espetacular, muitas das obras elas são bilíngues, então sempre tem o texto original em inglês e depois em português, vem bastante nota de rodapé, e para quem quer ter livros clássicos, né, aí da literatura, seja brasileiro ou mundial. Então, não são livros que são lançamentos, e um ponto importante é que você sabe sempre com muita antecedência se você acompanha as redes sociais deles, porque eles fazem sempre a campanha durante o mês anterior, então, por exemplo, vamos supor que esse daqui viria mês que vem, então, durante todo o mês de outubro, né, que nós estamos agora, eles vão fazer campanha desse daqui, eles vão mostrar o kit, o que vem no kit, enfim, nas redes sociais eles vão publicar tudo, e aí, depois do dia 30, até quem assinar até o último dia do mês ali, vai garantir o kit que eles estão ali promovendo, e aí, a partir do dia 1º eles já mostram o kit do outro mês, então, aí fica mais um mês campanha do próximo mês, e aí, durante esse mês que eles estão fazendo a campanha do mês seguinte, eles estão despachando aquilo que eles deram a campanha no mês anterior, então, sempre você vai saber qual livro é, não é surpresa, mas também é legal para você saber se você realmente quer aquela edição, né, ah, eu quero essa edição, então, vou assinar, sabe, é, vou continuar assinando, não, não quero essa edição, aí vai lá e cancela aquele mês, então, tem essa possibilidade do clube fazer, mas o material, assim, é sensacional, é um livro para você ter, assim, para o resto da vida mesmo, sabe, é uma qualidade muito boa, acabamento perfeito, e como eu disse, é para um público que quer literatura clássica mesmo, assim, raiz, sabe, não vão ser, assim, obras do hype, já veio Don Quixote, A Volta ao Mundo em 80 Dias, né, do Júlio Verne, é, então, tem alguns hypes, mas, para quem gosta de literatura, né, raiz mesmo, literatura clássica, como esse mês que está chegando, eles estão mandando aí Os Sertões, do Euclides da Cunha, então, tem, é algo mais clássico mesmo, para quem gosta. E para finalizar, ele é um clube que também oferece, então, ali, pagamentos mensais, eu não sei se ele tem plano anual, mas, geralmente, é mensal, e como eu disse, você pode cancelar qualquer momento, não quer receber aquele mês, depois volta, depois assinar, essas são algumas possibilidades. E vamos para o último, que é o Escotilha, para quem gosta aí de ficção científica, é, gosta de distopia mesmo, ele é um clube, então, que traz livros também inéditos, é um clube da editora, né, Novo Século, e os livros sempre são em capa dura, sempre com uma arte muito bonita, também sempre tem fitilho nos livros, vem uma revistinha, um manifesto, falando mais a respeito do livro, da obra em si, vem também o marca páginas, ali, temático, também o mimo, geralmente é um pôster, sabe, sempre vem um pôster, ou, às vezes, eles mandam um livro adicional, tá, mas, geralmente, é um pôster, que vem aqui relacionado ao livro, ele tem uma particularidade, bem diferente, de todos os outros clubes, que, o clube Escotilha, ele é bimestral, então, ele é um clube que vem, a cada dois meses, e ele é assinado, então, eles cobram um mês, no mês seguinte, eles te mandam, aí, no outro mês, eles cobram, aí, o outro mês, eles mandam, e assim, eles vão fazendo, então, tem um mês da cobrança, um mês de envio, um mês da cobrança, um mês de envio, e assim, eles vão fazendo, a cada dois meses, para quem gosta, realmente, de literatura, de ficção científica, e também, distopia, e aí, o meu resumo, sobre esses dois kits, aqui, é que, assim, clássico, para quem gosta de qualidade, um livro, realmente, como eu disse, raiz mesmo, para quem quer um livro, com nota, com referência, com texto original, com texto traduzido, geralmente, eles têm feito, bastante isso, texto original, barra texto traduzido, com as notas de rodapé, uma edição, sempre muito bonita, muito bonita mesmo, que eles fazem, então, o clube de literatura clássica, vai ser super para você, se você está buscando isso, já no caso, Dois Cotilha, ele é um clube, para quem gosta, de distopia mesmo, assim, sabe, é uns temas, de céu, inferno, deuses, é essa pegada, sabe, do clube, então, para quem gosta, ele é um clube, de mão cheia, também tem da sua qualidade, geralmente, livros, então, publicados pela editora, em novo século, basta você conferir, dar uma olhada no seu estante, se você tem bastante livros, desta editora, com certeza, vai ser um clube, que irá lhe atender, bem, gente, esses daqui, são os clubes, então, que eu queria mostrar, para vocês, espero que tenha ajudado, quem estava buscando, um clube, não sabia qual escolher, eu sei como é difícil, né, todos esses clubes, que hoje, eu apresentei para vocês, também, já procurei na internet, pessoas falando, sobre esses clubes, e acho que talvez, eu tenha ajudado, você a escolher, um desses clubes, e só lembrando, que se você for assinar a tag, seja tag inéditos, ou a tag curadoria, por favor, utilize o link, que está aqui, na descrição, e caso você deseja assinar, os outros clubes, também vou deixar, os links aqui embaixo, lembrando, que da tag, por favor, utilize meus links, que eles sempre me mandam, uma lembrancinha, um mimo, enfim, quando vocês assinam, e a palavra desse vídeo, é clubes, mais uma vez, muito obrigado, a você, que assistiu esse vídeo, até aqui, eu sei que ele ficou longo, coloquei aí, alguns capítulos, para ajudar um pouquinho, você a se localizar, no vídeo, espero que tenha gostado, espero que tenha lhe ajudado, desejo você, uma ótima semana, beijão, nos vemos em breve, até mais. Como chama isso daqui? Tchau,